Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo, ali está com esta motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, tem uma carona para o inferno! Não, não fuja! Não fuja! Ei, vocês! Ei, vocês! Tão como toda a motocicleta! São frisos e grandes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vocês aí, papazudas, voltem! Vamos passear no inferno! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Tem aqui! Ei, eu! Volte! Não, não, eu quero! Tão como toda a motocicleta! Vamos para o inferno! Só para o inferno! Ei, ei, vocês! Ei, eu! Tão como o inferno! Sim! Boa demais! Vou pegar um por um! Ei, pssu! Ei, vocês aí! Ei, vocês aí! Ei! Tão como a motocicleta! Tão como a motocicleta! Tão como o inferno! Venha, eu vou te levar para as profundezas do inferno Ei, você e eu, cachacelo? Eu vou te levar do inferno Conte, eu vou acabar com seu sofrimento Nas profundezas do inferno Eu vou te ganhar Eu vou te encontrar